Senhor presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste do plenário ou pela TVL, muito boa tarde. O senhor gostaria, senhor presidente, pedir silêncio no plenário? Para eu poder iniciar o meu pronunciamento? Muito obrigado. Ontem eu estive na cerimônia, na aula magna do Entra 21. Eu sou entusiasta deste programa. Eu acompanho desde o início, quando tive a oportunidade e a honra de participar do início do Entra 21, de ajudar a fazer com que ele começasse aqui em Blumenau. Então, acompanho com muito carinho. Mês passado, eu convidei o Natalino Gioni, que é o novo secretário de Educação do governo do Estado de Santa Catarina, para que conhecesse de perto o programa. E o Natalino é um dos melhores secretários de Estado do governo Moisés. Tenho certeza que ele fará um grande trabalho, um homem sério, dedicado. A TVL tem algumas imagens aqui do Entra 21. E, para quem ainda não conhece, é um programa com maior índice de empregabilidade do país. Ou seja, o jovem que tem a oportunidade de cursar o Entra 21, sai de lá empregado, sai de lá para o mercado de trabalho. Então, é por isso que eu cumprimento o Bluesoft, que é quem faz, todas as empresas envolvidas, o governo do Estado e o governo municipal de Blumenau. Parabéns a todos os envolvidos e desejo muita sorte a todos os jovens que entraram nesta nova turma do Entra 21. Continuando o pronunciamento, senhor presidente, eu tenho uma preocupação muito grande com o patrimônio histórico de Blumenau, com o patrimônio cultural edificado. Eu tive a honra, e a grande honra, de ter sido presidente da Fundação Cultural de Blumenau. E a Fundação trabalha, ela funciona, num prédio construído pelo próprio doutor Blumenau, em 1875, conhecido como Prédio da Antiga Prefeitura. E, quando eu cheguei lá, em 2013, a notícia que corria pela cidade e, fundamentalmente, dentro da Fundação Cultural, é que há 70 anos aguardava por uma reforma. Há 70 anos, aquele prédio aguardava por um restauro. Tive o prazer de entregá-lo restaurado à comunidade blumenauense. E ontem eu visitei outro prédio histórico do município de Blumenau, que é o prédio que, inicialmente, era conhecido como Gesellschaft Turnverein Blumenau. É o primeiro ginásio coberto do Estado de Santa Catarina, construído por blumenauenses no ano de 1924. Em 1938, houve uma interferência do governo federal e ele foi cedido ao 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau, que se chamava Batalhão de Caçadores. E, depois, na Segunda Guerra Mundial, definitivamente, foi dado ao Estado e ao Colégio Pedro II. Eu me lembro de quando estudante ter tido muitas atividades lá, teatro, aula de educação física, e hoje aquele patrimônio se encontra inutilizado. Fará, daqui a poucos anos, 100 anos. E ainda é um grande prédio. Tem umas fotos que eu recuperei no arquivo histórico, e eu vou pedir que termine o vídeo aqui, a TVL, e que mostre as fotos daquele prédio quando construído no ano de 1924. Assim ele era originalmente. O senhor me concede mais um minuto, por gentileza? Mais um minuto, a vossa excelência. Olhem só essa foto. Foi em 1924, quando os aparelhos de ginástica chegaram da Alemanha. Aí a sociedade aproveitando, e por quase 100 anos, senhor presidente, ele tem sido aproveitado pela sociedade blumenauense. Primeiro, pelos atletas blumenauenses, ele sediava torneios estaduais, e eu vou pedir ao governo do Estado, ao secretário de Educação, à Fundação Catarinense de Cultura, que ajude a restaurar este patrimônio do Estado de Santa Catarina. Mais do que isso, eu vou propor que a Embaixada da Alemanha no Brasil nos ajude a restaurar este prédio. Ontem mesmo eu já fiz contato com a Embaixada da Alemanha aqui no Brasil, e vou pedir recursos para que eles possam participar do restauro deste prédio e que se devolva à comunidade blumenauense. Muito obrigado, senhor presidente.